O pai que não conseguiu estudar, uma mãe que não conseguiu estudar e ver o seu filho formado usando uma beca e muitas vezes eles nem têm noção do significado de uma educação superior, isso é algo indescritível. O campus de Itabaiana tem uma particularidade que é justamente estar voltado para as licenciaturas. Então a gente vê essa polarização aqui no campus e essa demanda muito grande porque a gente sabe que o Nordeste como um todo carece um pouco desses profissionais que lidam diretamente com o ensino. Itabaiana para mim tem esse diferencial que é justamente concentrar esses cursos de licenciatura e aqui a gente consegue ser engajado em diversos projetos que estimulam a nossa formação e a nossa formação continuada. A maioria dos meus colegas, eles aspiram a fazer mestrado, doutorado e tudo mais. É uma questão bem interessante. Eu acho que o curso aqui em Itabaiana, o campus em si, ele é muito importante para o desenvolvimento da cidade pois permite que os alunos, que as pessoas daqui ingressem no curso superior que talvez não conseguissem por causa da localidade onde mora, recursos financeiros e eu acho que o curso aqui ele permite que as pessoas tenham um curso superior, como foi o meu caso porque para mim seria um pouco complicado cursar o meu curso em São Cristóvão por causa que eu moro na área rural e eu já tenho um deslocamento para a parte da cidade daqui e depois seria um deslocamento a mais para o campus de São Cristóvão. A universidade começou com apenas 500 estudantes, hoje ela conta com mais de 2 mil e teve um impacto muito grande na região. A gente pode perceber com a construção de conjuntos residenciais aqui próximo, no entorno da universidade. Restaurantes foram sendo criados aqui e o setor de serviço teve que se adequar à universidade, às demandas da universidade durante esse tempo. Inicialmente o campus foi implantado em 2006, que agora em 2018 está completando 12 anos também de existência então imagina do ponto de vista quantitativo inicialmente a gente já provoca uma dinâmica econômica aqui no município pelo fato de mais professores, ou seja, professores que vêm de outros estados estarem sendo enraizados aqui também no município de Itabaiana, técnicos, alunos não somente do município mas também de outros municípios, até de outros estados. Então, do ponto de vista quantitativo a gente já percebe também uma dinâmica e uma visibilidade da importância da universidade no município de Itabaiana, surgindo inclusive novos loteamentos, novos bairros, enfim, eu não tenho dúvida que esse inicialmente já foi um fruto da presença da Universidade Federal de Sergipe. A universidade onde chega, ela com certeza traz impactos sociais favoráveis, e aqui não seria diferente entre Itabaiana e o entorno. Então, tendo uma universidade federal pública, de qualidade, em Itabaiana e na região faz com que dê acesso, que os alunos possibilitem estudar próximo de onde residem. Se não tivesse a UFIS aqui, por exemplo, você teria que ir até São Cristóvão, que era o que acontecia antigamente. Isso faz com que haja um crescimento muito grande para o aluno da região de ter acesso à universidade, de participar de pesquisas, trabalhar na extensão, participar de congressos. A universidade, ela abre portas. Então, são vários momentos de muita alegria, de muita emoção, porque esses alunos, eles se formam, eles se formam em termos de conhecimento profissional, de ter uma atividade produtiva, tem as suas habilidades, suas competências de acordo com a sua profissão, mas esses são os alunos que se formam no sentido humano da palavra. E essa participação, esse conhecimento, ele tem um efeito multiplicador. Primeira coisa, eu adoro o que eu faço, e eu adoro esse campus. Estou aqui há 10 anos, viajo praticamente todo dia, e eu não... a viagem acaba... o cansaço da viagem acaba sendo compensado pelo trabalho que eu faço aqui. Tanto na parte de docência, nas aulas, tanto na parte de pesquisa com meus alunos, dentro do contato com meus alunos. Eu acho que essa parte, né, assim, o contato com o aluno, trabalho com ele, vê-lo, esses alunos crescerem, acenderem, compensa qualquer cansaço de viajar todo dia de Aracaju para Itabaiana. Faço isso há 10 anos, farei isso mais há 20, 30, 40 anos, se for necessário fazer. São relatos que, de forma muito confidencial, às vezes chega até a mim, que na verdade só fortalece a importância da universidade e, de alguma forma, me estimula cada vez mais a contribuir com fortalecimento, com a defesa da universidade pública, de universidade inclusiva, de universidade cada vez mais aberta às oportunidades para aqueles que, historicamente, sempre tiveram dificuldade de entrar nos muros brancos das universidades públicas. Legenda Adriana Zanotto